Vlog tem jeito chegando até você e hoje começa uma série com seis vídeos. Esse é o primeiro da série. Pensamos e chegamos a uma conclusão. E isso é importante, por isso eu estou aqui, para passar isso para você. Essa informação, pensa na informação sobre o clima. Onde estamos nesse planeta Terra quando vamos viajar, vamos para lá? Ou mesmo na sua cidade, você quer saber como é que está o clima? Vai chover, vai fazer sol, está frio? Leva o casaco? Não leva? A gente quer saber sobre o clima. E hoje, aqui no Vlog tem jeito, nessa série de seis vídeos, nós iremos falar sobre um plano de vida. Esses seis vídeos resumem um plano de vida que dá certo. É um futuro certo. Que futuro é esse? O céu, a eternidade. Eu tenho repetido todos os dias, na parte da manhã, à tarde e à noite. Isso. Jesus nasceu, Jesus viveu, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus subiu ao céu, Jesus vai voltar. Seis dedos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Nasceu, viveu, morreu, ressuscitou, subiu, vai voltar. É um plano de vida. E eu aprendi que aquilo que é importante precisa ser dito. No início, no meio e no fim. Quando eu fiquei sabendo disso, uma explicação simples. Eu falei, não, preciso fazer isso também na minha vida, no que diz respeito ao plano de vida que Deus tem para a minha pessoa. E eu quero passar essa informação. Por isso que é importante repetir isso. Todos os dias, a hora que você quiser, a hora que você puder, mas esse plano vai ficando na sua cabeça. Então, Jesus nasceu, Jesus viveu, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus subiu ao céu, Jesus vai voltar? É, Jesus vai voltar. No próximo vídeo, nós iremos falar do Jesus que nasceu. Fique ligado, no vlog tem jeito.